Continuando aqui o nosso dicionário, aproveitar que agora nós já temos isso aqui montado, a nossa tarefa é levar isso aqui para o nosso código. Então eu vou copiar essa linha, aqui, Ctrl C, deixa eu ver se isso vai funcionar, e vou carregar para dentro do nosso JavaScript e vou colar aqui dentro. Então nós podemos colocar isso dentro da função traduzir ou podemos colocar isso fora da função traduzir. Eu vou recomendar colocar para o lado de fora, porque nós podemos ter o dicionário, acho que o copiar não funcionou aqui, mas não tem problema, eu vou fazer novamente. Eu posso ter aqui o meu dicionário, dessa forma, aqui fora, dicionário. Posso colocar ele vazio assim, vou ter que começar ele vazio, e já colocar assim, dicionário.push. Vou fazer assim, três, para facilitar a minha sintaxe, tá? Três pushs eu vou dar. Sendo que o primeiro vai ser, deixa eu só verificar aqui o que eu dei aqui, o push, olha só. Posso até copiar esse exemplo só por questão de prática, aqui, digitação. O primeiro vai ser, seguindo a mesma lógica aqui, maçã. Maçã. O segundo vai ser uva. O terceiro vai ser melancia. Vou fazer só esses três, tá bom? Aqui. Melancia. Ok. A maçã vai ser apple. A uva vai ser grape. E a melancia vai ser watermelon. Somente isso, por enquanto. O que eu fiz aqui? Eu declarei o meu array, e eu populei o meu array aqui na página. Quando a nossa página for carregada, nós vamos ter esse dicionário construído na memória. Mesmo antes de clicar no botão traduzir. Seguindo os passos lógicos que nós falamos, voltando aqui para os nossos passos lógicos, lá atrás nós definimos uma lógica. Então, eu posso ter o dicionário antes de ter a palavra. E eu posso obter a palavra na ação de traduzir. Quando eu clicar no botão, o meu dicionário já vai existir. Então, nesse caso, vamos mudar aqui nosso algoritmo. Nós estamos construindo o primeiro dicionário já. E ao clicarmos no botão traduzir, ele vai fazer esses três passos aqui. Ele vai obter a palavra, vai buscar e vai exibir. E o dicionário já vai ter sido pré-criado. Só vou renomear aqui a sequência. Então, ficou um. Um, dois e três são os passos da ação de traduzir. Dois e três. E três. E esse aqui seria um passo zero. Um passo antes de tudo. Antes da ação começar. Bom, então, inicialmente a gente já teve um dicionário. Eu inventei aqui. Poderia ser um aqui, dois, três, quatro. Sem nenhum problema, tá? Eu coloquei um, dois e três, que são os passos da tradução. E, antes de tudo, o dicionário já vai ter que ter existido. O passo zero tem que ter sido construído, tá? Ok. Então, nós já temos aqui o tradutor. Perdão, já temos aqui o dicionário. Agora, a ação de traduzir vai fazer o quê? Vai pegar a palavra. Aqui nós chamamos de texto, né? Nós podemos, se quisermos seguir a mesma lógica, usar palavra. Olha só. Pa. Palavra. Ok. Essa é a palavra que nós queremos traduzir. Mas, aqui dentro, o que nós temos que fazer? Aqui nós temos que fazer o passo. O passo um, que é obter a palavra. Agora, o passo dois, que vai ser realizar a busca, ou buscar. E o passo três, que seria o exibir. É isso aqui. Tá certo? Então, esses são os passos lógicos da ação de traduzir. Eu vou até eliminar esses comentários aqui, que foram estudos anteriores. Então, vamos escolher uma das opções. Deixamos aqui essa primeira opção, como sendo a forma de obter a palavra. O segundo, vai ser a busca, como que nós vamos fazer a busca ali dentro. E o terceiro, exibir. Vamos supor que o exibir, ainda não está conectado a palavra com buscar. Mas, vamos supor que, na hora de exibir, eu quero exibir a versão em inglês do Watermelon. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que digitar aqui, dicionário. Eu vou deixar fixo dentro do código, por enquanto. Mas, depois, nós vamos fazer isso ficar dinâmico. Dicionário, ponto. Perdão, na posição 0, 1, 2, na terceira posição. Eu quero acessar a versão em inglês. Então, com isso, eu acessei o inglês. Ou seja, o valor vinculado à chave em. Então, o valor vinculado à chave em é o Watermelon. Da posição 0, 2, 0, 1, 2. Se eu quiser exibir o inglês, o valor associado à chave em inglês, da posição 0, eu posso colocar aqui, 0. Ele vai mostrar o Apple. Para a gente visualizar isso na prática, podemos voltar aqui o nosso exemplo e simplesmente acessar aqui. Posição 3, eu já acessei. O meu dicionário aqui não está construído, né? Eu acho que eu acabei destruindo ele. Não, está aqui. Está aqui. Posição 2, perdão. Ele já chegou na melancia, como um todo. Ele me recuperou a chave completa. Ah, não, mas eu só quero ver o que está na chave português. Ah, não, eu só quero ver o que está na chave em inglês. Então, eu consigo acessar da posição 2, como se eu estivesse abrindo aquela gaveta. Eu abri aquela gaveta. Eu abri aquela gaveta e dentro dela tem esse elemento completo. Mas eu não quero tudo, eu só quero um pedaço. Eu só quero a versão em português. Então, eu acesso só o PT. Ah, eu quero só a versão em inglês. Então, eu acesso só o N. Tá? Então, é isso. No código, eu vou deixar aqui, ó. Dicionário na posição 0. Então, quer dizer que se eu clicar aqui no botão traduzir, é só para ver se ele já tem o dicionário construído na memória. Independente da palavra que eu digitei, ele mostrou Apple. Ou seja, toda vez que eu colocar aqui, ele vai mostrar Apple. Por quê? Porque na posição 2, perdão, na posição 0, ele sempre tem Apple. Se eu mudar aqui para 1, toda vez que eu pressionar aquele botão, ele vai ter que me mostrar Grape. É só para testar se o dicionário está funcionando, não a busca. Olha lá, Grape. De fato, ele está acessando o dicionário. Se eu vier aqui na posição 2, então ele vai acessar Watermelon. Olha lá, Watermelon. Então, o dicionário está construído e nós já conseguimos exibir o conteúdo desse dicionário. Agora, o que nós temos que fazer é a busca. É combinar a palavra desejada para ele encontrar a posição correta. Esse índice aqui vai variar. Não pode ser fixo. Vai variar de acordo com a busca que eu estou realizando. Se na palavra eu tiver maçã, esse índice aqui tem que ser 0. Se a palavra for uva, esse índice aqui tem que ser 1. Se a palavra for melancia, esse índice aqui tem que ser 2. Então, nossa tarefa de busca é identificar dentro do nosso array qual dessas posições coincidem com a palavra desejada e qual que é o índice dela. Ah, se esse aqui foi o... coincidiu com a palavra, se a palavra é uva, então eu tenho que ter como resposta na busca o índice 1. Se a palavra digitada foi melancia, eu tenho que ter como resposta o índice 2. se a palavra digitada foi maçã, eu tenho que ter como resposta o índice 0. Então, com isso, eu consigo exibir o conteúdo baseado no índice que eu encontrei procurando pela palavra. Está ok? Então, essa é uma tarefa para a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.